Fabrício, boa tarde Fabrício, prazer estar falando contigo mais uma vez. Jogo complicado agora, né, o V contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ontem eles jogaram contra a Chape, acabaram perdendo em casa, estão passando também por um momento conturbado, ele vem numa sequência sem vitórias dentro da competição, estava também um tempo sem fazer gol, acabou marcando ontem. Até que ponto esse momento ruim deles pode ajudar o ABC, que também passa por uma fase muito complicada, mas pode ajudar vocês a conseguir uma vitória lá e quem sabe iniciar a arrancada rumo à permanência na Série B. Boa tarde, é um jogo difícil, a gente sabe da responsabilidade num jogo desse, afinal a gente está nessa luta aí, primeiramente com a gente, pra gente poder desempenhar e depois com os adversários, acho que o primeiro pensamento é corrigir os erros nossos, analisar o time deles com cuidado, minuciosamente, pra poder fazer sobressair a nossa qualidade e sair vitorioso. O Fabrício, o torcedor, ele sempre vem comemorando os resultados negativos das outras equipes, até porque elas não se distanciam muito do ABC, que hoje ocupa a lanterna na tabela de classificação. Mas chega um momento que o ABC precisa também se ajudar pra tentar sair dessa situação. Exatamente, como eu falei, a gente precisa primeiro nos ajustar, né? Não adianta a gente querer pensar no próximo e no próximo jogo, se a gente ainda tem a consciência que a gente não está fazendo bons jogos. Então é o que eu falei, essa semana está sendo boa pra gente mais uma vez estar aí com treinos bastante precisos pra parar, melhorar e poder desempenhar uma melhor, ter uma melhor performance nos jogos pra poder a vitória chegar. Ô Fabrício, como é que está sendo a conversa ali entre os zagueiros? Como é que estão você, o Giovane, o Romário? Como é que está a conversa ali pra ajustar pra que o time não tome esses gols boos que o ABC vem tomando? É, conversa diária, todo dia a gente tem a total consciência. É repetitivo o que eu falei aqui, mas como eu falei, a gente precisa primeiro nos ajustar pra poder conquistar a vitória. Então, essa semana mais uma vez está sendo de uma suma importância pra gente poder aparar. O Alan está, como a gente diz, puxando nossa orelha com vontade. A gente está, estamos merecendo. E a gente está trabalhando bastante pra poder que esses erros não sejam cometidos e essa vitória possa acontecer. Ultimamente, Fabrício, o ABC tem feito melhores apresentações fora de casa do que dentro do Frasqueirão, da própria Ariana 10 Nunes, como já jogou. Você acha que esse ambiente de incerteza, né? O fato da torcida também está muito impaciente, claro, em decorrência da falta de resultados. Isso tem atrapalhado o ABC nos jogos aqui dentro de casa? Você tem esse pensamento, essa avaliação? Não, a torcida está coberta de razão. Ela nossa não deve ser um segundo jogador. Ela está no direito dela. A gente sabe o que a gente está deixando a desejar. E, como eu falei, a gente está trabalhando muito, se empenhando muito pra poder organizar, acertar tudo. A vitória chegar e a gente conta com eles até o final. Ô Fabrício, hoje a gente sabe que o ABC trabalha com a expectativa de vitórias pra conseguir se livrar dessa atual situação. Dentro do grupo, vocês planejam também essa numeração de vitórias? Planejam a quantidade de jogos que precisam realmente vencer pra afastar essa fase negativa? O pensamento do grupo, ele é jogo a jogo, né? Não adianta a gente pensar em duas, três vitórias se a gente não conseguir ganhar o Botafogo e, consecutivamente, o Sampaio, enfim. Então, a gente pensa jogo a jogo. A gente tem essa consciência que cada jogo é uma final pra gente. E o nosso pensamento é esse, jogo a jogo. Não adianta a gente pensar na frente. Se no próximo jogo a gente não ganhar, nada vai adiantar pensar na frente. Então, o nosso foco total é no Botafogo. Trabalhar bastante aí até o dia do jogo pra poder ter um grande desempenho fora de casa. Fabrício, como é que está o ânimo do grupo? O grupo está mesmo fechado, com ala? Ou como é que está pra esse jogo contra o Botafogo, que é um jogo importantíssimo, como você vem falando? Nosso ambiente de cobrança. Não tem como estar feliz, até pela situação que o clube se encontra, mas o nosso ambiente de cobrança, de muito trabalho. Pelo incrível que pareça, a gente faz semanas boas de trabalho, mas, infelizmente, a coisa não está acontecendo dentro de campo. Mas, a gente tem total consciência do que tem que ser feito. A gente está trabalhando muito forte pra poder essa vitória vir. Eu tenho certeza que vai acontecer com o Botafogo, se Deus quiser. O Fabrício, pra concluir aqui, até pela falta de resultados, o Alan está aí a 17 jogos à frente do ABC. Até agora ele só conseguiu duas vitórias nesse período inteiro, pouco mais de três meses. Depois dessa derrota contra o CRB, se comentou muito na possibilidade de que o ABC poderia, de repente, fazer um distrato com o treinador. Acabou que ele foi mantido. É o treinador do clube ainda, pelo menos pra essa partida próxima contra o Botafogo. Como é que o elenco tem procurado dar respaldo ao técnico, até pra que ele se sinta um pouco mais tranquilo e seguro, quanto ao trabalho dele e à continuidade do trabalho dele aqui dentro do ABC? É um grupo muito consciente, que a gente está deixando muito a desejar. Não adianta a gente pensar em treinador se os atletas estão deixando a desejar. A gente tem essa consciência, como eu falei, a gente está trabalhando pra poder corrigir isso. A gente tem e assume a nossa responsabilidade, que a gente precisa melhorar. Não adianta ter excelentes treinadores, como é o caso do Alan, mas a gente não está conseguindo desempenhar o nosso melhor, o nosso 100%. E é o que a camisa do ABC exige, 200%. E é isso que a gente está trabalhando pra conseguir desempenhar e aflorar dentro de campo nas partidas. Fabrício, você conseguiria pontuar, principalmente pro torcedor, aonde é esses pontos em que o elenco vem falhando, pra que as coisas não venham a acontecer, até porque, como o Compeiro falou, em muitos jogos o ABC consegue ter uma boa apresentação, até ter um ímpeto melhor que o seu adversário, mas quando chega na hora de definir, no último passo, acaba que a bola não entra e vem um resultado negativo. É, você acabou de resumir, você disse, muitas vezes no último passo, na finalização, a gente tem sido muito penalizado, às vezes com bate-rebate, até meio fantasma, como a gente diz assim, a bola acaba entrando. Então, é o que eu falei, não tem outra resposta a ficar apontando o dedo pra fulano, ciclano. É todo mundo se fechar, trabalhar forte como a gente vem trabalhando, pra essa maré e os nossos desempenhos melhorarem pra vitória sair.